Música Vamos ver quem vai estar dando cartaz aqui nesse quadro musical Que você acompanha, que você já é nosso freguês Que você já é nosso telespectador Nosso internauta, telespectador Nosso internauta Você que fica aí navegando na internet Assim navegando no Youtube E achou nosso quadro musical Vamos ver qual vai ser o artista homenageado E eu tenho certeza que você já bem vai gostar E eu gostei, eu achei muito bom Muito, muito boa essa seleção Dessa semana E vamos ver qual vai ser o artista Olha aí no seu vídeo o artista homenageado Vamos ver Música 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 Bem meus amigos, muito obrigado Continue conosco porque voltaremos em breve Voltaremos logo logo com mais um quadro musical Música Música